Olá motocas, agora a Dafra mostrou que tá no jogo, bora bater um papo sobre isso a partir de agora, condições especiais pra lá de especiais em janeiro. E aí, tá afim de saber sobre isso? De conhecer um pouquinho a mais sobre as ofertas da Dafra pra janeiro? Vem comigo em inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha ainda aquele descontão na contratação do seu seguro, seja Surraia ou qualquer outra seguradora. É pra sair de moto zero e ainda com aquele descontão no seguro, então o link tá na descrição. Bora pro site da Dafra, vamos dar uma olhada. Já tá aparecendo por aqui a nova Cruisin 300, ela que estará aqui no canal em breve pra Test Ride. Ela sai por R$ 32,490 mais o frete, tá bom gente? Essa aqui, ela não entrou a princípio nessa promoção que eu vou te mostrar agora. E a Cruisin 300, aparentemente ela não vai entrar nas ofertas que eu vou te mostrar agora, tá gente? Ela sai aqui por R$ 32,490 mais o frete com dois anos de garantia breve, eu vou testar e vou te contar mais sobre ela. Mas, a partir da Cruisin 150, nós já temos aqui bônus de R$ 500, moto saindo por R$ 15.990, emplacamento total em 2023, mais o frete gratuito. Isso se repete aqui pra Apache 200, R$ 16.990, bônus de R$ 500, emplacamento total em 2023 e o frete gratuito. Você tá vendo aqui, consulte concessionárias participantes, a Adafra deixou livre para seus lojistas aderirem ou não a essa campanha, tá? NH 190 saindo por R$ 17.990, emplacamento total em 2023, emplacamento gratuito, tá gente? E aí é o preço do site, R$ 17.990, ela não tem o bônus de R$ 500, como a Apache ou ainda a própria Cruisin 150. Já posso, inclusive, já posso, inclusive, adiantar aqui dois participantes dessa promoção, que é o caso aqui do meu parceiro, a CRC 40 anos, tá? Grupo CRC 40 anos, aderiu à campanha Frete Grátis, tem ainda condições mais especiais que essas que eu vou te falar, e a Top Motos RJ, tá? Começando aqui pela CRC, Grupo CRC 40 anos, chegando lá e falando que você é inscrito, você leva emplacamento grátis, você vai levar a primeira revisão grátis e o Pix do Belmotoca pra você encher o tanque, tá vendo? O Silvio aderiu à campanha e está com condições especiais no Grupo CRC, mas tem que chegar e falar que é inscrito, tá? Aí você já garante aquele Pix do Belmotoca também pra você encher o tanque. Em primeira revisão grátis, mais emplacamento total grátis Apache e NH 190 com preços e condições especiais. Às vezes o Silvio, ele traz até preços abaixo do site, tá? Chama o Silvio, o contato tá na descrição. E pra você que é da região aqui do Rio, a Top Motos RJ também aderiu. Frete grátis, primeira revisão grátis, segunda revisão grátis mão de obra, tanque cheio, capacete grátis. Então, condições muito especiais com a Top Motos RJ. E logicamente, você vai levar aí também emplacamento gratuito. E aí você vai consultar o Raulzinho em relação aos valores no Rio que mudam um pouquinho a questão de tributação, coisa e tal, fechado? Mas Grupo CRC e também a Top Motos aderiram à campanha da DAFRA com emplacamento total grátis agora pra janeiro ou até zerar o estoque, tá bom, gente? Então a DAFRA tá mostrando que tá pro jogo. Mostrou que tá realmente afim de fazer a diferença e que quer brigar aí por esse mercado expandindo e abrindo novas lojas. Aguardem que teremos aí novidades em relação a novas lojas da DAFRA pelo Brasil. Tá certo, gente? Então passei aqui rapidinho pra comentar a respeito dessa nova campanha aí em janeiro. Tô gravando no dia 9, então você tem aí alguns dias apenas pra aproveitar essa promoção de emplacamento grátis ou até zerar o estoque. Tá vendendo tudo, viu? A parte aí mostrando que é um excelente custo-benefício na categoria NH190, moto pra todo terreno, praticamente também excelente compra. Então a DAFRA acertou nos fornecedores, tá acertando agora no pós-venda e acertando também aí no promocional, fechado? Se depender de mim, eu vou estar por aqui pra dar essa moral pra DAFRA, pra ajudar você a escolher a sua moto zero quilômetro e na Top Motos e no grupo CRC, você vai ter uma super moral falando que é inscrito do canal, fechado? Passei rapidão pra te contar a novidade e eu volto daqui a pouquinho com mais informações do fabuloso Mundo Duas Rodas. Segue o jogo e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill!